8 horas 15 minutos, estamos de volta com o Notícias da Boa na apresentação de Helder Felipe. Agradecer a você pela audiência, aqui pela frequência 90.3, Rádio Jornal Meio Norte, e pelo canal 20.1, este é o Notícias da Boa com Helder Felipe. Olha só, pobreza ou precariedade menstrual é o nome dado à falta de acesso de meninas, mulheres e homens trans a produtos básicos e a ausência de infraestrutura dos ambientes que frequentam. Em 2014, a Organização das Nações Unidas, ONU, declarou que a saúde menstrual é um direito humano que deve ser tratado como diretriz de saúde pública. No entanto, quem vivencia essa realidade sabe que o contexto é totalmente desconfortável. As condições socioeconômicas e a falta de infraestrutura dos ambientes frequentados por essas pessoas são impulsionadores desses problemas. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Francilene dos Santos, que é diretora de comunidades do Piauí, está conosco para a gente conversar sobre esse assunto. Francilene, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo estar levando essa pauta, que é uma pauta tão desconhecida ainda e não bem debatida ainda entre as pessoas. Então, estar aqui levando essa pauta para as pessoas terem um entendimento de como é importante estar falando sobre isso para a população e as comunidades. Quando a gente fala sobre pobreza menstrual, realmente, como você acabou de falar, Francilene, é um tema que começou a ser debatido mais ainda nos últimos anos. muitas pessoas ainda não conhecem, mas muitas meninas já sofrem na pele. Sim, nas nossas comunidades, que são os pontos que a gente precisa adentrar para levar essas pautas, é onde a gente vê que muitas meninas não têm conhecimento nem do próprio corpo. Então, levar essas atividades, rodas de conversas, falar sobre esse tema é muito importante, até para as mulheres, muitas delas também, quando a gente começa a falar, elas começam a dizer eu não tinha conhecimento disso. Então, quando a gente começa a debater, levar essas pautas para dentro da comunidade, a gente começa a enxergar a realidade dessas meninas, dessas mulheres, que a gente precisa, sim, adentrar as comunidades, adentrar as escolas também, que é muito importante. Então, a gente tem que estar levando essa pauta para toda a população carente e as periferias de dentro das nossas cidades. Nós temos dificuldades para que essas meninas tenham acesso, por exemplo, a absorventes, para ter essa chamada dignidade menstrual, e aí elas acabam, quando não têm isso, acabam se utilizando de outros artifícios, e isso acaba, de certa forma também, Francilene, retraindo a relação dela com as pessoas, podendo causar muito constrangimento. Sim, quando a gente fala na dignidade menstrual, a gente pontua que não é só ter o absorvente, né? A menina pode ter o absorvente, mas ela precisa da água, ela precisa do sabonete para fazer a higiene, ela precisa do remédio, porque tudo isso é ter dignidade menstrual. E quando ela não tem esses itens básicos para ela viver o ciclo dela, ela acaba se retraindo, ela deixa de ir à escola, por não ter esses itens, para que ela possa viver dignamente o ciclo menstrual dela. Então, a gente fala de dignidade menstrual, mas tem muitos outros pontos, que não é só o absorvente. Nós temos um manifesto que fala sobre isso, não é só sobre o absorvente, Nós temos outros itens que também adentram na dignidade menstrual. Como é que nós podemos, então, Francilene, mudar essa realidade, que políticas públicas já estão sendo desenvolvidas no Brasil, e até mesmo aqui no Piauí, para mudar toda essa situação? Nós temos, dentro do Instituto Rebu, o Pile Educacional, no qual a gente leva as rodas de conversas para dentro das comunidades periféricas, e para dentro das escolas, para estar debatendo sobre esse tema com as jovens e com as mulheres. Políticas públicas nós precisamos que seja levada para dentro das comunidades, como está sendo feito agora, não só entregar o absorvente para as meninas dentro das escolas, precisa ter água dentro das comunidades, precisa ter saneamento básico para que essas meninas tenham essa dignidade menstrual. e o absorvente dentro das escolas fazer a entrega de forma adequada, de forma correta, com aquele cuidado, que sabemos que muitas meninas, entre 10 mulheres ou 10 meninas, 3, elas têm dificuldade de falar dos seus ciclos, elas sentem vergonha. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa preparação para a gente poder debater com elas e conversar com elas de forma correta, poder abordar o tema, para que elas não sintam retraídas em falar sobre isso em público. Falamos aqui em relação principalmente a essa conscientização das pessoas, como você trouxe, Francilene, existe também essa dificuldade até mesmo de relação interfamiliar, ou seja, da mãe, até mesmo conversar com a filha, da filha se abrir para a mãe para falar sobre esse assunto, às vezes existe muito tabu também. Existe também um movimento, no caso, então, encabeçado por vocês, para que as escolas também ajudem nisso, agora os estabelecimentos, a sociedade também é convidada a participar. Sim, toda a comunidade, toda a população é convidada a estar participando dessas atividades e ajudar, porque sabemos que a falta de informação também é uma pobreza. Então, nos espaços, no que puderem estar falando, um cartaz falando sobre a dignidade menstrual, dando a possibilidade para que essas meninas e essas mulheres, as pessoas, né, as pessoas que menstruam, tenham acesso a essas informações é muito importante. A informação, ela pode, sim, ajudar muitas meninas, muitas pessoas que menstruam a ter acesso aos itens básicos que elas precisam. Apesar da situação ainda ser bem delicada, Fran Silene, você acredita que nos últimos anos houve um avanço, apesar do assunto ainda ser tão desconhecido pela sociedade, mas houve um avanço nos últimos anos? É, falando como diretora de comunidade do Instituto Rebun, nas comunidades por onde a gente passou, a gente conseguiu conhecer a realidade de muitas pessoas que menstruam, e a gente sabe que tivemos um pequeno avanço, mas que tem muito ainda a ser conquistado. É um ponto que ainda é tabu, né, é uma, vamos esquecer, que é um assunto que muitas pessoas ainda têm vergonha, ainda se sentem intimidadas em estar falando, ainda temos dificuldades em adentrar algumas escolas para poder estar levando essa pauta para dentro das escolas. Dentro de algumas comunidades, a gente consegue adentrar. As comunidades são as que mais aceitam, né, esse pilé educacional, essas rodas de conversa, mas nós temos dentro das escolas um ponto ainda, um pouco de dificuldade de adentrar devido ao tema. Então, é algo no qual a gente tem trabalhado, a gente vem tentando adentrar as escolas para que a gente consiga levar essas pautas para dentro das escolas, que é onde nós temos, sim, adolescentes, temos mulheres carentes que vivem em periferias e que não têm tanto conhecimento sobre o assunto. Francilene, e o poder público, ele vem ajudando ou vem sendo resistente? Falando novamente com o Instituto Rebu, nós temos dificuldade em ter apoio do poder público para realizar certas ações. A gente vem tentando parcerias de várias formas para adentrar em algumas instituições que é privada. A gente precisa desse poder público para dar apoio e a gente vem tendo essa resistência da parte deles. Então, a gente deixa aqui uma forma de apelo. É algo no qual a gente quer levar informação. E além da gente levar a informação como pilé educacional, a gente leva também o empreendedorismo para as mulheres, que é a confecção do absorvente ecológico. Então, essas meninas, elas podem não ter acesso ao item que é para comprar, mas elas tendo acesso ao absorvente ecológico para elas poderem fazer para elas, fazer a confecção para elas, elas podem também vender, que é uma forma de elas terem uma renda extra para ajudar em casa e ajudar a família. Fala um pouquinho para a gente, Francilene, dessa confecção desses absorventes ecológicos, como funciona, quanto tempo dura essa preparação para que as meninas consigam fazer isso, de certa forma, também fomentar o empreendedorismo dentro de casa. Certo. A confecção do absorvente ecológico, ele é uma oficina que vai depender muito da quantidade de mulheres para realizar essa oficina. E a gente, basicamente, demora mais ou menos o dia inteiro. Vai depender também da quantidade de máquinas que temos disponíveis. A gente utiliza materiais, é uma tecnologia, nós utilizamos o tecido impermeável, muita gente confunde o absorvente ecológico com o tecido da vovó, como muitos falam. Mas é uma tecnologia que a gente vem implementando, nós usamos o atualhado, nós usamos o tecido, que é o algodão, para que tenha aquele contato mais delicado, que é no contato com a parte íntima da mulher, e o impermeável, que é para reter o fluxo. Então, as meninas que participaram dessas confecções de absorventes ecológicos, muitas delas, elas já fazem para vender, elas fazem para uso próprio. Então, é algo que o poder público, tendo um olhar mais atento para essa parte, podemos, sim, levar para dentro das comunidades, para dentro de outros estabelecimentos públicos, essa oficina, que vai ajudar essas meninas, vai ajudar essas mulheres, a ter uma renda dentro de casa, vai ajudar essas meninas, a ter um absorvente para ela usar, quando ela estiver no ciclo menstrual dela, e ajudar a família a ter uma renda extra dentro de casa. Parabéns pela ação, Francelene, é um tema que realmente precisa ser debatido, ser levado em consideração, nós vemos aí, quem nos assiste agora pela televisão, pelo canal 20.1, TV Jornal Meio Norte, fotos, né, onde mulheres realizam a produção desse absorvente ecológico, dando dignidade para tantas jovens que têm dificuldade em ter acesso a esse produto, e como disse a Francelene, não é apenas uma questão de falta de acesso a absorvente, às vezes é a falta de acesso também à informação dentro de casa, falta de conscientização das escolas, que após essa entrevista, o Instituto Rebu tem ainda mais abertura nessas instituições. Francelene, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigado pelo convite, por abrir portas para falar desse tema, que é um tema muito importante, falar sobre dignidade menstrual, muitos dizem que é uma questão de saúde pública, sim, é uma questão de saúde pública, mas também é uma questão de educação, então é uma coisa complementando a outra, é saúde pública e educação caminhando junto para juntos combatermos a pobreza menstrual. Francelene, até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigado.